A trolagem final Meu amigo, nossa, eu nunca esperei que ia fazer isso um dia, rei É, foi foda Nossa, isso é ruim, rei Tá quente, senta de pangar na hora daí, galera Meu olho é o único, assustadorinho, meu amigo Porra, no meio da madrugada O cara vem correndo assim, não dá, mano Vai desesperar, gerador de cabostone Caralho, true Caralho, verdade, mano Mano, quantos por dia que deve ir, deve ir, gente pra caralho, não é possível Deu Caralho, toma O quê? Não, é fake É fake, é real? Ele andando na moral normal? Ele tá andando normal, então... Por que que não... Isso é fake Não é possível, é fake Rapaziada, descobre aí, mano Não é, não é, não é, não é Não, é, não é Isso é o que ela disse Não, 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 não Não, não Teve duas referências Porra Não é, não é real Não é, não é Caralho Ainda foi massacrada Não é, não é Não é, não é Eu prometo. Eu prometo. Foi misdiagnose... ...by... ...a... ...I'm not gonna say... ...what race... ...what people... ...uh... ...doctor. ... ...it was a Jewish doctor. ... 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 Uma boa transição, mano Uma boa transição Inegável Tiago, um abraço pra você Eu tava ouvindo você falar a respeito da possibilidade da estreia Eu espero que o Paris Saint-Germain Não dê uma de Corinthians E faça a estreia numa Itumbiara da vida Por que você vai tomar no meio do olho do seu cu? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão fosse essa ação Ser mais bom Caralho Caralho, desmaiou, mano A casa caiu Como assim? Olha, que da hora Olha aí, mané Caralho Como é? Gente O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? Digam, Diogo, que é exatamente assim Ia falar boxfruit, mas é ruim até no começo Mas é horroroso, porra É um lixo, porra Adorei seu currículo Então o seu maior feito foi ter assinado o OnlyFans da Catarina Paulino Cê sabe que ela só posta coisa de viagens, né? É, na verdade foi o médico que mandou ele assinar, mas eu não li Eu achei que ia ter algo a mais, sei lá Saiba que aqui na empresa você terá a mesma importância do tamanho do meu pau Pequeno? Grande Enfim, você vai começar na reposição Mas daqui a alguns anos você poderá subir de carro Não temos vale alimentação e nem cartão de transporte E são 30 minutos de intervalo pro lanche Seu novo uniforme é magnífico, dá uma olhada Bem-vindo ao supermercado Stark, garoto Ficou uma merda, quer dizer Senhor, o uniforme é maravilhoso Mas eu já tenho outro emprego Melhor que o mercado Stark Sua importância pra mim é do tamanho do meu pau Grande E queima Tá na hora de virar o homem de Ferris Divertendo Vidade, hein Guincharam Guincharam o cachorro, moço Rangos Rangos limita em mim Ai, quebrou mesmo, hein Caralho, não é possível Ah, acabou Mas eu vou ver esse último Acabou Mas você vê esse cara lá 0 a 60 Em 4.1 segundos Isso é louco É muita coisa É, eu fiz muito bem 30,39 No meu segundo game de controle Eu estou fazendo muito bem, não? Isso é bom Do you also have the Skibity Sliders? No No Help G-gag-a-dee G-d-g-a-g-d-o Trapped us in there G-g-g-a-dee G-d-g-a-g-d-o Prison in Roblox That's right We are trapped in this G-d-g-a-dee Roblox game And have to find a way to escape We had a blast playing this game And then even revealed some crazy G-d-g-a-dee G-d-g-a-g-d-o Secrets Yahoo You're riding on it G-d-g-a-dee G-d-g-a-g-d-o Oh, no It's the nugget G-d-g-a-dee G-d-g-d-g-d-o G-d-g-d-g-d-o Que farsa, mano Que que foi isso, cara? Então vamos embora, confuso Então vamos Para onde? Para a África Por quê? Porque lá Porque Lá tem muito bicho A girava são cabeçudas Elas conseguem pegar alimento mais que elas tenham pescoços bem longos e bem compridos, são conhecidos como um cavalo de pescoço longo, e não então tchau tchau, não não, não não, tchau não, não não, tchau não não, não, não tchau sim, peace como podemos pagar-lhe não há preço les pega de densidade não aguentei, não aguentei vai se fuder, cara como podemos pagar-lhe que isso, cara não há preço les pega de densidade ai que porra é essa, velho sai tio, sai entendi, olha que engraçado você é de muita manteiga, hein, cara medo que bosta, mano o que é que você vai dar? um muay thai um muay thai que se chama um muay thai ou uma piruleta ao contrário ó bom em vez de você burrar pra lá você burra não tem o que se chama o que se chama quando você close dois olhos você pode ver mas quando você close um olho você pode ver você pode ver algo Ah, vai perturbar o gato de... Gato, não. Caralho. Vai te morder, cara. Ele curtiu, olha. Oh. Me beijou, louco. Caralho. Acabou. Acabou.